Que sensação que ela causa, que chega ao ponto dele chegar pra você e falar assim Ai, olha, eu quero isso no trabalho que você vai fazer pra mim Uma coisa assim, ó, e dá a referência pra você Obviamente aquilo lá passa uma sensação, em primeiro lugar, agradável Em segundo lugar, se ele estiver fazendo isso pra, sei lá, industrializar, por exemplo Ele teve a visão que aquela referência lá é algo que vai trazer um retorno muito grande pra ele Então ele quer, obviamente, vamos supor a orelha do Mickey, né? Um exemplo simples, vai, e claro, né? Ai, quero algo que venda igual a orelhinha do Mickey, pronto É isso daí, né? Essa referência aí Meio, né? É complicado você fazer algo diferente Mas existem formas e formas de você conseguir expressar o que um cliente quer ao te dar uma referência